Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca se perguntou isso, mas Koshiro, o mestre de Zoro, pode ser do exército revolucionário? Uma pequena passagem no mangá nos deixa com esta dúvida, mas quando o próprio Oda reforça algo sobre isso, é melhor revisitarmos estas páginas. Afinal, sabemos que a sua vila e o lugar onde Zoro cresceu se chama Shimotsuki, o nome do momento no arco de Uano. E sabemos que o exército revolucionário combate justamente o que acontece nesse país, a opressão. Quer saber o que Oda respondeu sobre isso? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Roku, mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo aí da entrevista de Odo com uma pergunta e uma resposta bem interessante pra deixar os teoristas aí com a cabeça fervilhando. E olha só, eu tive uma ideia interessante, inclusive um inscrito já tinha me mandado isso, mas que tal a gente fazer aí uma pesquisa e mandar uma pergunta pro SBS pra tentar ver se o Oda responde uma pergunta aqui pro canal. Óbvio que não pode ser uma pergunta muito escandalosa, o que é o One Piece, enfim. Mas uma pergunta que deixa ali no ar e que dê pra gente teorizar algumas coisas. Recomendo quem ainda não leu o SBS, sempre deu uma lida quando saem essas informações novas. São perguntas de fãs respondidas pelo próprio Oda. Então eu vou abrir uma enquete, provavelmente vou colocar no meu Instagram. Então você vai ter que me seguir lá, vou deixar aqui embaixo. E assim que eu abrir a rodada de perguntas vocês mandam, as melhores eu vou separar e fazer uma nova votação. E vamos enviar lá pro Japão. Quem sabe o Oda nos presenteie com uma pergunta respondida por ele mesmo. Então bora lá, se inscreve aí rapidinho. Se ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber notificações. E bora falar dessa resposta enigmática de Oda sobre Koshiro, o mestre do Zorão. Esse é o segundo vídeo sobre a entrevista do Oda feita ali pelo canal. Na verdade é o terceiro, né? Deixo o link dos outros vídeos no card aqui na parte superior. Um é sobre o final de One Piece e o outro é Oda respondendo a pergunta. Se existem dois Shanks ou não no mundo de One Piece. Foram três perguntas interessantes. Uma com uma teoria bem famosa lá no Japão. Essa que existem dois Shanks. Outra pergunta que é praticamente inexistente. Teorias sobre o assunto. Somente algumas citações. E é dela que vamos falar neste vídeo aqui. E a outra pergunta é de uma possível teoria que é até famosa aqui no Ocidente. Esse fica para o próximo vídeo. A pergunta feita pelo grupo Fischer é... Koshiro, o mestre de Zoro, é do exército revolucionário? Exatamente. Eu vou mostrar os fatos do mangá que ligam a esta pergunta. E na sequência vou falar o que Oda respondeu sobre essa pergunta enigmática. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção aqui. Perceberam o padrão nestas três perguntas? Uma sobre uma discussão famosa no Japão. Uma outra muito comentada no Ocidente. E essa de Koshiro. Uma que não faz sentido nenhum estar ali. O que me leva a crer que talvez estas perguntas foram previamente combinadas pela equipe de Oda. O Oda ele gosta de levantar a fandom. E levantou a japonesa com a pergunta de Shanks. Levanta do Ocidente com a pergunta que bomba por aqui. E no meio delas temos Koshiro sendo um revolucionário ou não. Uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca nem devem ter levantado. Esse indício de Koshiro sendo um revolucionário surge no capítulo 5, 8, 9. Mais precisamente na página 7. Quando podemos ver o Viento Grama. O navio de Dragon. Aliás um plotzinho aqui para quem não viu o vídeo que eu já fiz. Traduzido o nome Viento Grama vira Vento Marinho. Se quiser ligar com os poderes de Dragon fique a vontade aí para teorizar. Nesta página temos um ponto de vista inicial de quando o Dragon salvou Sabo. Óbvio que ele não aparece aqui. Mas dá para ver quando o Dragon chega e seus marinheiros gritando para pegar um kit de primeiros socorros. Porque tinha alguém muito ferido. O mais interessante aqui é que o navio está aportado na ilha de Zoro. Podemos ver Kuina treinando e mesmo Zoro também efetuando alguns treinamentos. Algumas crianças comentam sobre o barco que está ali e o homem com uma cabeça grande. Que mais tarde se mostrou ser Emporio Ivankov. Quem quiser comparar as duas cenas é o capítulo 5, 8, 9 e o capítulo 7, 9, 4. Mesma cena, perspectivas diferentes. Pelo capítulo 5, 8, 9 sabemos que o navio ficou lá desde a hora do almoço até o anoitecer. É bastante tempo. Dragon foi averiguar o reino de Goa e foi quando ele achou o Sabo. E os revolucionários ficaram na ilha de Zoro reabastecendo o seu navio. E quem forneceu comida para os revolucionários? O Dojo da cidade. Isso mesmo. Poderia ser qualquer um, qualquer pessoa. Mas o Dojo se prestou a doar um pouco de comida aos revolucionários. Quando Koshiro viu que Zoro tinha virado um pirata e havia uma recompensa sobre ele. Ele disse o seguinte. Desde que Zoro valorizasse a sua arte na espada. Koshiro não se importaria se ele havia se tornado um pirata. Então piratas parecem ser algo que Koshiro despreza ou não tem qualquer empatia. Mas se ele não tem empatia com piratas. Por que doar comida ao navio cheio de piratas? Bom, se você fizer parte talvez da causa deles, talvez faça um pouco de sentido. Inicialmente uma pergunta que não tem sentido no contexto da entrevista de Oda. Porque vamos lá galera. Se você encontrasse o Oda agora, o que você iria perguntar para ele? Mesmo sabendo que ele se recusaria a responder. Provavelmente seria quem é a mãe do Luffy, onde está o Oro Jackson, Zoro é de Wano. Enfim, muitas perguntas que poderiam ser feitas. Mas não. A pergunta escolhida foi. Koshiro é um revolucionário? E analisando um pouquinho mais a fundo. Essa pergunta não fica tão sem sentido assim. Assim, uma pergunta que cai perfeitamente para o momento. E é por isso que eu acho que ela foi combinada anteriormente. O nome Shimotsuki é o nome do momento em One Piece no arco de Wano. A vila de Zoro, a alcunha de Ryumo, o deus da espada. O nome dos lords do país de Wano. O que aconteceria se você ligasse esse nome de alguma forma ao exército revolucionário? Quantas teorias podem surgir a partir disso? Dragon ajudou o navio que saiu de Wano a fugir anos atrás? Kui na pode estar viva e no exército revolucionário? Quem sabe ela foi mandada pelo seu pai para se esconder. E talvez esconder a sua linhagem. Dragon vai atacar o Wano após a reverência? Enfim, são algumas das perguntas que acabei de pensar agora. Mas se você começar a analisar apenas esse fato, essa ligação, abre margens para muitas outras teorias nascerem na cabeça dos fãs. Por isso que eu digo que One Piece nada é por acaso. Então, o que o Oda disse sobre essa pergunta jogada, meio de forma descompromissada, mas que liga diretamente aos acontecimentos atuais do arco de Wano? O mestre de Zoro, Koshiro, é membro do exército revolucionário? E Oda respondeu... Isto mesmo, censuraram a resposta e colocaram a tag, tire suas próprias conclusões. Mais uma vez aquela resposta que dá vontade de bater a cabeça na tela até quebrar tudo. Mas o que não censuraram, galera, foi a reação do grupo Fischer, o que é muito interessante. Eles ficaram espantados com a resposta. Sim, alguns soltaram um uau com o que foi dito ali por Oda. E outro chegou a exclamar, caramba, está tudo bem a gente saber sobre isso. Então a resposta não foi um simples, não. Foi algo que mexeu com todo o grupo. E eu adoraria ver Koshiro sendo um revolucionário. E quem sabe indo para o Wano ajudar a sua libertação. O seu Vivrecard diz que ele nasceu no East Blue. Mas em um databook, Oda também afirmou que Sabor estava morto. Mesmo que Koshiro não seja originário de Wano, quem sabe ele tenha herdado algo de lá. Seu Kimono utiliza os símbolos vistos no país de Wano. O grito Snatch utilizado por Zoro veio de Wano. A vila que ele mora tem um dos nomes mais poderosos do lugar. Seu pensamento de que talvez mulheres tenham um corpo mais fraco e não podem se tornar espadachins fortes. Bate perfeitamente, por exemplo, com o que vimos até agora nos retentores de Oden. As nove bainhas vermelhas. Só tem homens. Talvez seja uma coisa cultural. E se o navio saiu de Wano, anos atrás, com fugitivos. Quem sabe os revolucionários ajudaram esse navio a chegar à Ilha de Zoro. E Koshiro, vendo o que fizeram pelo seu povo, decidiu abraçar a causa do exército. Mesmo agindo como uma base para eles. Então o que eu achei muito interessante foi a reação do grupo com a resposta. Eu descarto piamente um não de Oda. Porque eles ficaram bem espantados com o que foi dito ali. Quem sabe ele falou alguma coisa sobre Kuina. Aliás, quem acredita que Kuina realmente morreu caindo de uma escada? É simplesmente absurdo no contexto de One Piece. Uma coisa que nenhum fã nunca vai engolir. Como uma escada poderia matar? Uma queda na escada? Uma coisa totalmente distorcida, jogada ali que você não consegue engolir. Acho que o Oda quis deixar bem claro que tinha um mistério por trás da morte de Kuina. Seja qual for esse mistério, começa a se aflorar mais e mais agora com as ligações de Zoro e o país de Wano. Koshiro sendo um revolucionário poderia voltar ao país para ajudar na retomada? Lembre-se que os revolucionários fazem ataques em países que sofrem opressão. Mas geralmente os países que sofrem esse tipo de opressão são pelo governo mundial. Kaido e o país de Wano não tem qualquer ligação com o governo mundial. A não ser que o governo mundial tente tomar o lugar. Já vimos que tem interesse nas armas e nos materiais feitos no país de Wano. A Cip Zero estava lá negociando com o Orochi que foi bem arrogante na forma de tratar eles. Quem sabe eles estejam aí planejando uma tomada de poder derrubar quem já está lá, Kaido e mesmo o Orochi. Ou esperar a queda de um deles para entrar e tomar posse desse lugar. Afinal o Wano era conhecido como o país do ouro e agora se tornou um dos países mais importantes pela fabricação do Kairoseki. A Pedra do Mar. É um país com muita riqueza para ser explorada. O governo mundial colocar as mãos nesse lugar certamente faria o exército revolucionário começar a se movimentar. Seus inimigos naturais? Os dragões celestiais. Porém sabemos que o governo mundial não faz nenhuma jogada sem saber onde vai pôr as suas peças. Então é isso galera, o que vocês acham? Acham que realmente Koshiro pode ser um revolucionário? Ficou meio implícito ali do porquê ele ajudar Dragon em sua embarcação e deixar eles mais de meio dia parado, aportado ali na ilha sem se incomodar, sem se movimentar. Ele não parece gostar muito de piratas. Aceitou que Zoro virou um desde que ele continue no caminho da espada. Bom, teorizem, deixem nos comentários e eu vou ver se amanhã eu consigo soltar o terceiro vídeo. A outra pergunta, esta pergunta que é uma teoria que é muito levantada aqui no ocidente, que movimenta bastante a fandom. Se gostou, likezera, chama os amigos pro canal e é isso aí. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistir e fui!